Olá pessoal, muito bom dia para vocês, estamos chegando trazendo mais informações e o assunto aqui são as imagens. Outro dia no YouTube, nos comentários do YouTube, alguém cobrou sobre as questões, as investigações das imagens relacionadas ali ao que ocorreu na Itália com o Alexandre de Moraes. Bom, título da matéria, vamos lá. Olha, PF vê empresário agredindo o filho de Moraes. Então as imagens chegaram, foram entregues à PF e segundo a PF, segundo a PF, o entendimento deles, o filho de Moraes foi sim agredido pelos empresários. Eu achei interessante que é assim, gente, as imagens não mostram exatamente a discussão com palavras. Toda a base aqui que a PF tem são de ações corporais, leitura de expressões corporais, ações, movimentos do braço, forma que eles... Então assim, não tem, vamos dizer assim, não tem um diálogo para dizer assim, não, quem xingou quem primeiro, quem disse o que primeiro. Tudo o que se tem são os gestos, os gesticulações, né? E tem, segundo a própria PF aqui, né? O... 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 como é que chama? O... o empresário aqui, ele agride, né? Ele vai com a segunda PF com as costas das mãos no rosto ali do... do filho do Moraes que tenta se esquivar e o óculos acaba caindo. A agressão foi essa, tá? A agressão foi essa. Eu... é... a dimensão que se dá ao caso é muito maior do que a proporcionalidade do... 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 do ato em si. Mas tudo bem, deixa pra lá, né? Porque nós vemos hoje no Brasil que é assim, é... é... você pode dizer que vai assassinar Bolsonaro, você pode dizer que vai matar a família dele, você pode dizer que vai passar a jogar o cara no asfalto, arrancar... não tem problema nenhum, né? É... 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 enfim. Mas quando acontece qualquer coisa contra um ministro, né? Ou até mesmo uma ação assim, porque no meu ponto de vista, foi uma ação agressiva? Foi. Agora, pra pôr... pra proporcionalidade que se deu, porque foi uma discussão, gente, foi uma briga de rua, pode-se dizer. Mas deixa pra lá, não entra nesse mérito, não. Né? A questão é que a PF concluiu, baseada nessas imagens e nos gestos, que o cara foi... o filho de Moraes foi agredido, né? Infelizmente, a gente não tem a conversa, né? Um diálogo pra gente saber o que levou. Porque, às vezes, a gente precisa entender também, não é só a gesticulação, né? O... o... a gente precisa também ver, ouvir pra saber quem falou o que primeiro, né? Pra saber se aquela agressão foi uma agressão gratuita, ou se aquela ação foi uma reação a um tipo de xingamento, a um tipo de fala, a um tipo de ameaça, né? Nós não temos isso. Temos apenas a leitura do que, aparentemente, conta como se o... 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 o casal é quem tava agredindo a família de Moraes, né? Aí eu me lembrei do caso, eu achei... me lembrei do caso lá... daquela... lembro lá em 2019, do Bolsonaro, com aquela menina palmeirense, quando ele foi lá no... não sei se foi numa escola, né? E aí ele foi pra... como se fosse abraçar uma menina, e a menina cruzou os braços, assim, e a mídia saiu dizendo, né? Que leitura labial, né? Que a menina não quis falar com o Bolsonaro, que a menina isso, que a menina, né? Como se Bolsonaro tivesse sido rejeitado pela menina. Porque as imagens primárias que a gente teve foi só de gesticulações, né? Não se via o que tava falando. E aí teve um pessoal que resolveu ler os lábios lá, né? Especialista da Globo, da Globo News, e outros jornais, a época que o Estadão também foi nessa daí. E, segundo eles, a ideia era que a menina tinha rejeitado o Bolsonaro, né? Não gostava de Bolsonaro. E depois veio o áudio, veio... apareceu imagens com os áudios, e não teve nada a ver. Na verdade, Bolsonaro palmeirense, a menina... não tô lembrado de que time era na época, né? A menina cruzou os braços porque Bolsonaro falou a questão do Palmeiras, né? Palmeiras campeão, uma coisa assim. E ela, tipo, como típica... ela como defensora do time dela, foi lá e fez aquele gesto, tipo... Hum, tá bom, vai sonhando. Mais ou menos isso, como todo bom torcedor amigável um com o outro faz, né? Torcedor de times diferentes. Então, você vê, foi um contexto totalmente fora. Eles criaram uma narrativa pra poder dar a ideia de que Bolsonaro tava ali, né? Sendo hostilizado pela menina, rejeitado pela menina. Na verdade, não tinha nada a ver, né? Deu até um problema depois, não foi? A menina começou a ter problemas na escola por conta desse tipo de ação, dessa forma que a mídia passou, né? Enfim. Mas, graças a Deus, Bolsonaro foi na casa da menina depois, resolveram o assunto, mostraram que não tinha nada a ver daquilo. Enfim. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, né? Será realmente mesmo que a conclusão da PF tá correta? Não sei, gente, né? Eu não sei. Eu confesso que eu fico na dúvida. Mas vamos pra matéria pra gente entender melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Você que tá acompanhando aí em outra rede social, canal Brasil Notícias aqui no YouTube. Vem pra cá. E na descrição, gente, pra você que gosta do nosso canal e quiser colaborar, tem chave pix hgf10.com. Seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz. Vamos lá. No final da descrição. Vamos lá, gente. Aqui, deixa eu ver. O inquérito da Polícia Federal que investiga o tumulto no aeroporto de Roma envolvendo a família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, e uma família do interior de São Paulo reconstitui a dinâmica do dia do incidente. Segundo o APF, em determinado momento, o empresário Roberto Mantovani, parece, olha só que eu achei interessante, né? É que o relatório diz parece. Eles não afirmam, né? Você vai prestar atenção que tudo aqui fica em cima do parece. Ó. Parece ter batido com as costas das mãos no filho de Moraes, Alexandre Barsi. O sigilo das investigações foi retirado pelo ministro Dias Toffoli, do STF. Eu não entendi por que sigilo nisso, né? Toffoli também prorrogou o prazo das apurações. A PF afirmou as imagens do aeroporto de Roma permitem concluir que Roberto Mantovani e Andréa Monaroco provocaram e possivelmente por suas expressões corporais, possivelmente por suas expressões corporais, podem ter ofendido, injuriado ou mesmo caluniado ao ministro Alexandre de Moraes e seu filho. Então, eles colocam aqui uma dúvida. Podem. Eles não dizem caluniaram. Não. Podem. As expressões dão a entender que podem. A família Mantovani é de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. No inquérito, ao descrever a dinâmica do que ocorreu no aeroporto de Roma, a PF, com base em imagens do circuito interno, afirma. Roberto Mantovani parece bater as costas de sua mão direita no rosto de Alexandre Barsi, vindo a atingir os óculos deste e aparentemente deslocá-los. Os óculos chegam a cair ao chão devido a uma discreta esquiva da vítima, afirma o inquérito. Bom, vamos lá. O caso ocorreu em 14 de julho. O tumulto teria começado por causa do uso das salas VIP do aeroporto. O inquérito investiga se Moraes e o filho foram hostilizados pela família Mantovani. Autoridades da Itália enviaram imagens do aeroporto para a Polícia Federal. A PF também afirma que há sinais de Mantovani e a esposa Andréia afrontam e desafiam o filho de Moraes. Roberto parece afrontar e desafiar o filho do ministro, confrontando-lhe enquanto Andréia aparentemente continua a gritar, apontando o dedo indicador para ele, Barsi, ou para alguém. Não se sabe para quem ela aponta o dedo exatamente. Próximo, continua o inquérito. A PF contestou os depoimentos da família Mantovani. Um dos pontos principais é a abordagem ao filho de Moraes, que, segundo os investigados, teria sido serena. Mas, para a PF, as imagens mostram o contrário. Roberto possui uma estatura mais alta que Barsi. Por isso, dada a atenção naquele momento, Roberto parece se impor perante Barsi e afrontá-lo de forma intimidativa, peitando-o como demonstra a sua postura corporal aparentemente hostil e agressiva vista na imagem, afirma a polícia. Está aí a matéria, gente. Eu não sei. Vou deixar para vocês comentarem aí, deixar para vocês dizerem o que vocês acham disso aqui. Para mim, tem muitos pontos falhos aqui, mas um dos pontos falhos para mim, nesse inquérito, é lembrar que, antes mesmo das imagens chegarem, antes mesmo das apurações começarem de fato, a própria PF já dizia que dificilmente Alexandre de Moraes mentiria. E é estranho você ver os investigadores darem parecer de uma investigação antes dela entrar em ação. Então, já denotava que havia-se um lado a se puxar. Depois, nós vimos também a própria PF falando que usaria esse caso como exemplo de repreensão para quem agisse contra a ministra. A gente tem isso daí também. Inclusive, tem um vídeo falando sobre isso, trazendo essa declaração da PF, mais ou menos nesse tom aí. Ou seja, antes mesmo das coisas começarem, nós já tínhamos já uma postura mais pendendo para o lado de Moraes do que para o lado da família. Ou seja, uma investigação já começou já comprometida. Pode ter havido agressão? Pode ter havido agressão. A pergunta que eu faço é o que foi dito? O que foi falado? O que levou à agressão? Enfim, isso seria importantíssimo. Infelizmente, estranhamente, ninguém gravou esse diálogo. Mas tudo bem, deixa para lá. E outro caso que chama a atenção, gente, é que o caso não aconteceu em solo brasileiro. Eu não entendo... Eu posso estar errado, não sei, mas eu tenho para mim que crimes cometidos... Não que o crime não possa ser punido, não. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que essa ação devia ser investigada pelas polícias italianas, já que o crime aconteceu em solo italiano. Às vezes dá a impressão que tudo foi trazido para cá para criar uma situação midiática. Não sei, pode ser. Mas, enfim, se houve a agressão de fato e os empresários foram errados, que tem que ser punido. Mas a gente precisa ter a certeza disso. Porque até o próprio relatório parece deixar dúvidas nos fatos. Mesmo com imagens, a gente vê muito aparentemente, parece, pode ser. Enfim, comentários para a gente finalizar. Fátima Menezes comentando aqui. Não vão encontrar nada. Comentou ela no vídeo, GSI do governo Lula procura por registros das reuniões de Bolsonaro com as Forças Armadas. Em vez de procurarem pelas câmeras do dia 8, não, vão procurar por registros de Bolsonaro. As câmeras do dia 8 são mais importantes, pessoal do GSI e da PF. A gente queria saber o que Dino fazia naquele momento, o que estava acontecendo lá. por que o policiamento estava mais para resguardar o Ministério da Justiça do que o próprio Congresso, enfim, os três poderes. Isso a gente queria saber. Mas as imagens vocês não querem procurá-las. Tássia Maria comentando aqui. Misericórdia Jesus comentou ela no vídeo. GSI do governo Lula procura por registros das reuniões de Bolsonaro com as Forças Armadas. Está aí. Bom, gente. Daqui a pouco mais informações. Fui.